Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja nesta edição. Secretaria Municipal de Saúde se mobiliza para começar a vacinação contra o vírus da gripe H1N1 aqui em Linhares. Dia da Família na Escola é comemorado na Escola Emírdio Macedo Gomes aqui no município. Corpo de um homem foi localizado em Lagoa do bairro Planalto. Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa pela polícia em Bebedouro. Câmara de Linhares promete votar novamente na próxima segunda-feira as contas do ex-prefeito de Linhares e atual secretário de Esportes, Guerino Zanon. A TV Sim transmite ao vivo esta sessão. Veja também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E no último bloco, uma entrevista com o secretário de Agricultura, Otaciano Neto. Ele veio à região para visitar o local onde será construída uma das 34 barragens prometidas pelo governo do estado. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Secretaria Municipal de Saúde aqui em Linhares se mobiliza para dar início à campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 na próxima segunda-feira. Já existe no município a suspeita de que uma pessoa tenha contraído a doença. A preocupação por aqui é com baixo número de vacinas disponíveis. Após a primeira morte por H1N1 ter sido confirmada no Espírito Santo pela Secretaria Estadual de Saúde e a suspeita de que um adulto teria contraído o vírus em Linhares, a apreensão aumentou. Por isso, a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 será antecipada no município, assim como em todo o estado. Mais de 600 mil pessoas devem ser imunizadas, o que representa 80% do público-alvo. A previsão é de que as doses estejam disponíveis a partir do dia 18 de abril. Nesse primeiro momento nós vamos estar vacinando os profissionais da saúde, gestantes e puérperos. O dia D, que é o dia 30, aí a gente vai estar vacinando, fazendo a vacinação dos grupos que são idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas e pessoas que têm algum tipo de doença que atinge o sistema imunológico, a imunidade. O município aguarda o repasse de 8 mil doses da vacina. Esta quantidade será distribuída para todas as unidades de saúde de Linhares, incluindo o NAPES. Só que, segundo a diretora, o número de doses é abaixo do necessário para atender a demanda. A quantidade não é suficiente, mesmo porque nós dependemos do repasse das vacinas que vem do estado. Então, no município de Linhares, nós temos uma população de 160 mil. 8 mil doses que nós recebemos, não dá para vacinar nem, eu penso que nem 1% da população. Preocupadas com a quantidade de casos no estado, muitas pessoas já estão aguardando a chegada das doses. Eu tenho três filhos, me preocupo com eles também, contrair. Não conheço muito bem a doença, mas tenho medo, assim como muita gente também tem aqui, medo. Planejando vir vacinar imediatamente. Pretendo sim, porque eu já tenho uns probleminhas de saúde, então eu vou procurar onde eu posso estar se vacinando. Ou de graça mesmo, ou pagando, eu vou me procurar. Bom, a vacina contra a gripe fornecida pelo Sistema Único de Saúde, SUS, é trivalente e protege contra os vírus influenza A, H1N1, o influenza A, H3N2 e também o influenza B. O presidente da Câmara de Linhares, o vereador Miltinho Colega do PSC, convocou para a próxima segunda-feira, dia 18, a sessão de votação das contas do ex-prefeito e atual secretário estadual de esportes, Guilherme Zanon, relativas a 2011. O relatório já havia sido votado em 2015 e nove vereadores votaram pela rejeição das contas. Zanon, no entanto, conseguiu reverter a decisão na justiça, que anulou a sessão. O processo, portanto, será levado novamente à votação na próxima segunda-feira. E a TV Sim irá transmitir esta sessão, devido, claro, à sua importância política aqui para o município de Linhares, a partir das sete horas da noite. Fique ligado no canal 16 da TV Sim para acompanhar ao vivo esta sessão da Câmara Municipal. O corpo de um homem foi localizado em uma plantação de cana na região do bairro Planalto, na manhã desta quinta-feira. A vítima, aparentando ter 50 anos de idade, estava próxima a uma lagoa. O homem ainda não foi identificado e vestia calção vermelha e camisa preta. A suspeita é de que ele tenha morrido afogado, já que o corpo não apresentava sinais de violência. O homem foi levado para o serviço médico legal do município. E termina nesta sexta-feira o período principal de inscrições para o programa de estágio Jovens Valores do Governo do Estado. Os estudantes dos ensinos médio, técnico e superior que desejam concorrer às vagas devem se cadastrar exclusivamente pelo site www.jovensvalores.es.gov.br. Para participar, o candidato precisa ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma escola e não possuir vínculo empregatício. O estágio possui carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 570,43, além de auxílio transporte. Excelente oportunidade para a juventude aqui da região. Toda quinta-feira nós conferimos a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver. Manda nudes. A justiça tem tido cada vez mais dificuldade de acompanhar a evolução dos tempos. E a tecnologia com a criatividade e a sexualidade brasileira resultaram aí nos famosos nudes. Quem nunca mandou, pelo menos já recebeu alguma foto erótica do parceiro ou da parceira, ou até mesmo de conhecidos, enviados de conhecidos, que receberam de conhecidos. E é o que cai na internet, muitas vezes tem repercussões incontroláveis. Quando essa exposição foge ao controle, as implicações jurídicas acabam sendo inevitáveis. É preciso ter muita cautela com esse assunto. Por exemplo, um homem que envia um nude ou uma foto de sua genitália para uma mulher que não solicitou, ele pode ser considerado como um assédio e ser tipificado em crimes do Código Penal. As moças também têm que tomar muito cuidado com a exposição que submete a enviar imagens vítimas pelo WhatsApp, por exemplo. Quando se tratar de menores de idade, o assunto ainda fica muito mais perigoso. A repercussão criminal é para quem envia e para quem recebe. Receber o foto de menores de idade no celular solicitando é crime. Sem solicitar, suma com isso. Pedofilia é um crime que a gente não precisa nem entrar em detalhes. E não é uma recriminação. Mas se a decisão for adiviar, e eu estou falando de maiores de idade, faça para uma pessoa que você tenha extrema confiança. Porque mesmo tirando foto sem o rosto, é possível que a pessoa faça um print da tela do celular recebido e a identidade dessa pessoa acabar sendo exposta. Foda essa natureza em grupo de WhatsApp, então, nem se fala. É viralização certa. E olha, a pessoa que se expõe com imagens vítimas em grupos pode perder o direito à indenização. Esse aí foi um entendimento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a indenização para uma mulher que pediu danos morais por suas fotos terem viralizado na internet depois de ela ter compartilhado no Nudes num grupo de amigos. Os embargadores entenderam que no momento que ela colocou essas imagens no grupo de WhatsApp, ela assumiu os riscos dessa superexposição e abriu mão do seu direito de privacidade e intimidade. Por outro lado, a pessoa que recebe imagem de seus amores, ele recebe junto com isso um importante voto de confiança. E a quebra dessa confiança também resulta em consequências jurídicas. Utilizar imagens para chantagear a outra parte pode trazer aos chantageiros prejuízos financeiros e até criminais. Eu quero terminar dizendo que a intenção não é que o mundo fique chato e travado onde se tem que olhar tudo com a possibilidade de uma ação. Alguns especialistas dizem que é até saudável essa prática entre casais. Só que é fundamental que as pessoas tenham um mínimo de bom senso e façam uma filtragem razoável para quem pode se expor e para quem confiar. Divórcios, chantagem, reputações destruídas têm acontecido em razão da necessidade de desesperar as que as pessoas têm tido de se mostrar ou de machucar. Entendo. O início de todo problema jurídico tem como base a simples falta da percepção de consequências. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleito, pelas informações importantes e até a próxima semana. Confira como fica o tempo nesta sexta aqui em toda a região. A sexta-feira será novamente de sol com poucas nuvens. As temperaturas em Linhares variam entre 22 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 24, máxima chega aos 35. São Mateus, com mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Vitória, a mínima será de 20 e a máxima chega aos 33 graus. Logo após o nosso intervalo, você vai conferir. Dia da Família na Escola é comemorado no Colégio Estadual Emílio de Macedo Gomes, aqui em Linhares. Nós já voltamos. Em todo o Espírito Santo aconteceu nesta quinta-feira o Dia da Família na Escola. A ação promovida pela Secretaria de Educação do Estado, a SEDU, visa melhorar a integração de pais ou responsáveis na trajetória estudantil dos filhos. Aqui em Linhares, nossa reportagem acompanhou a iniciativa na Escola Estadual Emílio de Macedo Gomes. Os alunos do Colégio Estadual Emílio de Macedo Gomes viveram uma experiência que deveria ser corriqueira, mas não é. Com a iniciativa do Estado, esta quinta-feira foi marcada por um encontro envolvendo escola, pais e alunos. Diferente, mas necessário. A Superintendente Regional de Educação explicou os fatores que motivaram a criação do Dia da Família na escola. Ela lembrou que o motivo principal é reconhecer e retomar o papel da família na educação de jovens e adolescentes. Todas as escolas públicas hoje, em todo o Estado do Espírito Santo, todas as escolas estão desenvolvendo atividades, ações, visando esse objetivo. Para que as famílias possam se conscientizar ainda mais da sua importância enquanto família na participação da vida escolar dos nossos estudantes. Os pais que participaram do evento ouviram palestras onde diversos exemplos foram dados, mostrando que essa união é fundamental. Maria é uma delas. Vejo como um trabalho muito importante que está sendo feito no Estado todo e que essa parceria escola-família, isso é fundamental na criação dos nossos filhos, porque nós precisamos ter esse contato com a escola. O pai precisa estar presente na escola, não só o filho, né? O pai de Pedro, presidente do Grêmio Estudantil, não pôde participar. Mas ele viu que a ideia é boa e pode ajudar até no seu desempenho. É um dia que motiva mais os alunos a vir para a escola, para estar presente junto com os pais, para fortalecer a relação da escola com os pais, com a família, para acompanhar as coisas pedagógicas da escola, acompanhar o que os alunos realmente participam da escola, o que os alunos fazem na escola. Pais e alunos prestaram bastante atenção na estratégia da escola e no material que estava sendo distribuído. Essa cartilha, bem educativa, mostrava um passo a passo a ser seguido para que a família acompanhe mais e participe do desempenho dos alunos. A ideia é também evitar um problema chamado evasão escolar e que os estudantes não sejam presas fáceis das investidas extra-classe que têm feito vítimas, algumas delas fatais. Tudo com a participação de pais, alunos e unidades escolares. A palestra que está sendo dada aqui para alunos e os pais é motivacional. E o grande objetivo da escola é promover outros encontros. Encontros que lembrem a responsabilidade da família com o sistema educacional. Uma excelente iniciativa da Sedu, o fortalecimento desse vínculo família-escola é muito importante para o crescimento educacional dos nossos filhos. E uma loja de aparelhos celulares localizada dentro do shopping Pátio Mix de Linhares foi alvo de ladrões na noite desta quarta-feira. Se passando por cliente, um casal aproveitou o descuido dos vendedores para furtar quatro aparelhos celulares. O prejuízo, segundo o dono da loja, ultrapassa os R$ 17 mil. O material ainda não foi recuperado. A direção do shopping Pátio Mix aqui de Linhares não se pronunciou sobre o assunto. Olha, e no terceiro bloco do nosso telejornal, você vai ver uma entrevista com o secretário estadual de Agricultura, o Tassiano Neto, que esteve aqui em Linhares nesta semana para visitar o local onde será construída uma das 34 barragens prometidas pelo governo do Estado. É no último bloco do nosso telejornal. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 454,00 a saca. Arábica 7, R$ 353,00. Conilô tipo 7, fechou valendo R$ 356,00 a saca. O assunto agora é o nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Agora Esporte Amador, Linhares no Interligas de Futebol Amador, uma competição realizada pela Federação de Futebol do Estado. E o representante da cidade nesta competição é um dos destaques do Futebol Amador local. O Estudiantes, que é lá do Planalto, mas tem jogadores de diversas partes do Estado. Conosco aqui, dirigente da equipe do Estudiantes, o Jobson Bonfim. E aí Jobson, como é que você vê a situação do Estudiantes na matemática da classificação? O time está bem. Temos três jogos, uma derrota e duas vitórias. Uma vitória em casa, uma vitória fora. A derrota na qual o nosso time não estava completo. E estamos bem. Vai depender do jogo de domingo, que vamos ter no Vasquim, às três horas lá. Quanto o Botafogo, que é o líder da competição, está com sete pontos. Nós estamos com seis logo atrás. Se a gente ganhar, a gente passa a liderança. O cabo vai começar o retorno na próxima rodada. E se a gente ganhar, já começa o retorno na liderança. Tudo indica que a gente chega. Tá legal. Gente, então não vamos perder. Neste domingo, Jô. Confira aí na tela a ficha deste jogo. Linhares no Campeonato Interligas da Federação de Futebol do Estado. Neste domingo, Estudiantes de Linhares e Botafogo de São Mateus. Horário 15 horas. É no campo do Vasquinho. Portões abertos. É 0800. Vamos prestigiar. Minha gente, nesse último bloco do Ci Notícias, eu vou conversar com o secretário estadual de Agricultura, o Tassiano Neto, que nesta quarta-feira esteve em Linhares e reunindo com os produtores de cacau e também esteve na região de Juncado, visitando o local onde será construída uma barragem, a barragem de Cupido aqui na região. Tudo bem, secretário? Tudo jóia. É um prazer estar aqui novamente com você, Cláudio. Bom, um encontro bastante produtivo com o pessoal do cacau, que inclusive está até bastante apreensivo com essa, em relação à CEPLAC, se fica aqui, se fica subordinado ou não à superintendência da Bahia. Como é que foi a conversa com eles? Foi boa, foi boa. Foi feito um movimento muito forte para, não só a manutenção da CEPLAC aqui no Espírito Santo, mas também para que a CEPLAC possa estar respondendo direto ao gabinete da ministra Cátia Abreu. Saiu um decreto na semana passada dizendo que a CEPLAC ficaria respondendo a uma secretaria do Ministério da Agricultura. Tiraria toda a autonomia, né? Toda a autonomia, ficaria muito mais difícil. A CEPLAC tem uma importância histórica para a cacau e cultura brasileira e é fundamental ela manter a independência, manter a força que ela tem, tem a propriedade. A CEPLAC, para vocês terem uma ideia, está há 29 anos sem concurso público. vem perdendo muito dos seus pesquisadores ao longo desses últimos anos e a gente precisa revitalizar a CEPLAC e não acabar com ela. Pois é, secretário, os produtores de cacau, a cacau e cultura, sofreu muitos reveses ao longo desses anos, nos últimos anos, a vassoura de bruxa e eles vêm lutando com muito afinco. É uma perda muito grande se realmente a CEPLAC fosse rebaixada a esse grau que o Ministério... Principalmente agora, isso que você falou, a gente teve o momento áureo da nossa cacau e cultura e depois da vassoura de bruxa, praticamente foi dizimada em fazendas aqui no município de Linhares, que produziam 2, 3 mil toneladas, 2 mil, 3 mil sacas de cacau fora zero. Então, perdeu muito e a CEPLAC conseguiu desenvolver variedades resistentes à vassoura de bruxa e essas variedades estão sendo replicadas em nossos viveiros e está recuperando. Então, nesse momento de recuperação, é fundamental manter a CEPLAC, manter as políticas públicas que a Secretaria de Agricultura faz com o setor. E foi uma reunião muito boa, tem um comitê gestor da cacau e cultura que trata desses assuntos. Foi na fazenda do Emi de Macedo Gomes, foi extraordinário, fez um almoço lá com Dona Terezinha, foi um ambiente de trabalho e muito agradável. Nosso querido Emizinho, né? Bom, mudando de assunto, mas também um assunto muito importante, foi o anúncio feito pelo governador no mês passado da construção de 34 barragens aqui no estado. Aqui para a nossa região, quais os locais que devem receber essas barragens e quando essas obras devem começar? Nós já começamos a licitação de várias dessas obras, nós estamos retomando uma obra que é a maior barragem do Espírito Santo, que é Entre Pinheiros e Boa Esperança. Essa era a obra do governo federal com a prefeitura e estava paralisada há mais de 10 anos. O ano passado o governador assumiu o compromisso com a população de fazer a obra, nós retomamos e publicamos o edital de licitação. Então a gente recomeça essa obra, agora sob a liderança do governo do estado, até o final do primeiro semestre. Ela está bem adiantada, quase concluída, né? A parte de engenharia, da obra, do barramento em si, está bem adiantada. Falta um conjunto de obras no entorno. Falta a relocação de ponte, relocação de energia, relocação de estrada, de fauna, flora. É uma região que vai ser alagada ali. São 252 campos de futebol. São 252 hectares, é muito relevante a obra que vai acontecer. E aqui também na região de Linhares. Nós temos barragens, temos duas barragens em região de Farias e nós temos mais duas barragens no Cupido, em Soretama. Lembrando que é a primeira vez que o governo constrói barragens. Essa agenda não era uma agenda que os produtores no passado apresentavam com prioridade. Os produtores falavam muito em máquinas e equipamentos, falavam os produtores em caminhos do campo, que é um projeto extraordinário. Melhorou muito o acesso a regiões longínas. Nós temos, para você dar uma ideia, mais de 100 caminhos do campo construídos ao longo desses anos. Mais de 600 milhões de reais investidos. Aqui nós temos bons exemplos. São Rafael, por exemplo, é uma região distante. E hoje chegou o caminho do campo. O acesso está muito melhor. É um conjunto, o Soretama, entre a BX-101 e o Juncado, tem uma obra que eu passei essa semana, está bonita, uma obra já com 5 ou 6 anos, mas ainda em ótimo estado de conservação. Mas a gente vira a agenda, a gente começa a entrar em uma agenda de construção de barragens. E esse conjunto de barragens vai fazer com que o nosso produtor, Cláudio, seca e chuva sempre existiu ao longo da história. Sim. E sempre vai existir ao longo da história. Qual que é a diferença? É que agora momentos de seca e de chuva estão cada vez mais próximos. Então, quase todo ano o produtor, a população urbana, sofre ou com seco ou com chuva. Sem dúvida. Então, cabe agora aos governos construir políticas públicas para minimizar o sofrimento das pessoas. E a construção de barragens é decisiva para isso. Bom, essa escassez de chuva que a gente está sofrendo, pelo menos serviu para alguma coisa. A gente está aprendendo muito com isso também. Tem, tem esse lado. Eu acho que tem um papel. Por mais sofrimento, por maior sofrimento que todos nós estejamos passando, eu digo isso porque eu também sou produtor rural, sou produtor no distrito de Cristal do Norte, lá no município de Pedro Canário, tem um lado bom dessa história. Por mais duro que seja, tem um lado bom. É lógico que aqui o produtor fala, como é que tem um lado bom? A gente perdeu dinheiro, perdeu café, perdeu... A produção caiu muito. Caiu muito. Mas o lado bom, a gente passando por essa crise, ajudou muito na nossa consciência. Para a gente pensar a propriedade rural, antigamente, preço de terra, Cláudio, era pela qualidade do solo. Sem dúvida. Olha, esse solo aqui é bom ou não é, tem muita pedra, não tem, a região é montanhosa. Hoje, preço de terra está se dando cada vez mais pela oferta de água. Se não tiver água, não tem jeito. Não tem jeito. É uma mudança de paradigma muito importante que tem a acontecer. Eu brinco que solo, a erinja resolve, mas água ninguém consegue resolver. Não tem fabricada. Então, não tem fabricada. Então, precisamos reflorestar, proteger a nascente e fazer barragem. Eu ouvi um especialista falar sobre isso, que hoje a gente vê a ampliação, por exemplo, de plantios, de lavouras. Mas, muitas vezes, sendo feito de maneira indiscriminada, sem olhar a oferta de água. Seria esse o caso de analisar, vou aumentar a minha lavoura de café, de banana, enfim, de qualquer cultivo. Analisar se eu tenho água ou não para isso? Não tem saída. Em poucos anos, vai ser exatamente assim que vai acontecer. Com o fortalecimento dos comitês de bacia, quem toma conta de água é comitê de bacia. O comitê de bacia é formado por produtor, por indústria, pelos governos. Não é um órgão do governo. Então, existe na política nacional de recursos hídricos, diversos instrumentos previstos. Então, lá tem plano de bacia, como se fosse nas cidades o PDM. Lá tem cobrança pelo uso da água, fortalecimento de comitê e tem... Os planos de bacia dão suporte para a tomada de decisão. Vai acontecer em cinco, seis, sete anos, Cláudio, o seguinte. O comitê de bacia vai ter todas as informações. A outorga, que hoje eu brinco que... Mas é doído falar isso, assim. Que a outorga é uma mentira, né? A outorga é um instrumento, é um documento que se dá ao produtor ou à indústria... Uma autorização. Uma autorização para usar água. Mas não consegue tirar. Nós temos 150 mil hectares irrigados no Espírito Santo, menos de 15 mil tem a outorga. Então, por isso que eu falo que é uma mentira. O produtor finge que tem e o governo finge que cobra a outorga. E aí fica sem o critério. E fica muito ruim, porque você não sabe quem tem água disponível. Vai chegar um momento que o comitê de bacia vai dizer, Olha, aqui nesse comitê de bacia tem tantos hectares irrigados, tem tantas pessoas morando, a população totalmente, tem tantas indústrias. Cabe mais... Outorga ou não? Outorga ou não? Cabe mais desenvolvimento ou não? Entendi. Pode ser que uma grande indústria queira ir para a região seja importante. Mas o comitê de bacia vai ter clareza. Olha, não cabe mais. Não tem água disponível. Não tem água disponível. Por mais importante que seja. Mas ainda, por que não funciona assim? Porque não se tem informação. Eu acho que com o passar dos anos, a gente vai ter essa informação com muita qualidade e vai facilitar a vida aí de todos nós. Sem dúvida. Secretário, mais uma vez mudando de assunto, a gente teve agora a notícia do reaparecimento da cigatoca negra nos bananais, nas plantações de banana. O Espírito Santo se destaca no país como produtor. A gente viu que o IDAF e o próprio Incapé estão empenhados em orientar e tal, para controlar. Como é que a Secretaria de Agricultura tem encarado essa situação? O Ministério, hoje o Espírito Santo, é considerado pelo Ministério da Agricultura como uma área livre. O Ministério tem mostrado para a gente, lá em Brasília, a possibilidade de tirar o Espírito Santo da área livre, porque em duas propriedades rurais, ele encontrou, segundo os estudos do Ministério da Agricultura, a área, juntou o cigatoca negra. O que é que nós estamos fazendo? O IDAF já partiu dialogando com todos os produtores. Nós estamos fazendo um plano de contingência para que, nos municípios que a gente conseguir implantar esse plano de contingência, esses municípios seriam liberados para poder vender banana para fora do estado. O outro desafio, o diálogo nosso com o Ministério da Agricultura, é de deixar apenas o norte do Espírito Santo como fora da área livre. Tirar apenas o norte. Por quê? Foi aqui que foi encontrado. E aqui nós temos maiores produtores. Então, esses produtores do norte, por ter encontrado aqui, segundo os estudos do Ministério, e por serem maiores produtores, vão conseguir lidar melhor com isso do que o sul. O sul, além de não ter tido nenhuma análise que deu positivo, nós temos muitos pequenos produtores que têm maior dificuldade. Então, o IDAF está liderando esse trabalho. O Júnior Abreu, o presidente do IDAF, está cuidando desse assunto. Nós tivemos um ótimo diálogo aqui com o Antônio Roberto, com o Fabrício. Eles estão nos ajudando, os produtores rurais, nesse trabalho. Eu vejo que a gente vai conseguir passar, caso o Ministério da Agricultura tome a decisão de retirar a área livre aqui no norte, a gente vai conseguir passar por isso, sem maiores sofrimentos, exatamente por o IDAF ter conseguido liderar a conscientização e preparar o terreno de forma antecipada. É bom lembrar que a Cigarra Toca Negra, não é que ela tinha sumido, digamos assim, ela estava meio que controlada, é isso? Estava controlada e há uma convivência boa. Isso é um debate que o doutor Ayres Ventura, do Incapé, faz. O doutor Ayres diz, olha, por mais que exista, ela não está prejudicando a produção comercial. Mas aí é um debate extremamente técnico. Muito amplo. Muito amplo, o Ministério da Agricultura está trabalhando. Acho que o que cabe a nós é nos preparar. Precisamos estar preparados, porque se não mudar nada, nós nos preparamos. Se mudar, nós já estamos preparados. Perfeito. Bom, só para a gente finalizar, secretário, o senhor trouxe uma informação importante aqui para o município de Linhares, que é a implantação de uma termoelétrica aqui na Linhares Alcoleira, a LASA, né, aqui de Linhares, e um investimento de pelo menos 50 milhões de reais, né? É um investimento importante na térmica aqui no município, em Linhares. Nesse momento que o empresário está com receio de investir, é muito legal ver o Carlos e o Jaime e o Trão investindo. 50 milhões de reais aqui no município. O governador Paulo Artungue estará agora, em maio, aqui, dando essa ordem de serviço. Mas não é o serviço do governo, porque é obra privada, é o serviço deles, né, do Carlos e do Jaime, iniciando essas obras, que é a transformação, a energia, a partir do bagagem de cana. Que bacana. O setor sul-cocoleiro passa por um grande e grave problema no Brasil há alguns anos. A Petrobras achatou o preço do álcool, isso dificultou as nossas usinas sobreviverem. A LASA está muito bem, a Alcon, no município de Condição da Barra, está muito bem. É uma diversificação, isso vai fortalecer o nosso setor sul-cocoleiro. Fazer geração de emprego e renda para as famílias também, imagino. É, para a família. Mas o que eu estou feliz, Cláudio, do jeito que a gente está tratando com muito carinho grandes empreendimentos, como a termoelétrica da LASA, nós também estamos cuidando do pequeno produtor com as feiras agroecológicas. Exato. Bem lembrado que foi inaugurado aqui em Linhares, está indo de vento em poupa. Está indo muito legal no shopping, foi inaugurado no Shopping Pátio Mix, essa feira. Nós somos produtores de Linhares e produtores de Santa Maria de Atibar. Foi uma parceria nossa, do Governo do Estado, com a Secretaria de Agricultura do município, com o secretário Mauro Rossoni. E nessa parceria, todos os domingos, é possível que as famílias aqui de Linhares, de toda a região, possam ir ao shopping, comprar produtos orgânicos ou agroecológicos. De qualidade. De qualidade, num ambiente super agradável, com ar-condicionado, muito bonito. Então, a turma está muito feliz e já estamos aí indo para um mês de feira e tem sido um sucesso absoluto. Tá, jóia. Quero agradecer muito aqui ao secretário Otaciano, esse bate-papo agradável, falando de agricultura, falando de seca, de escassez. Agora é torcer para que a chuva venha, para que a gente possa realmente renovar os ônibus na secretária. Isso. Torcer. Os nossos especialistas estão dizendo que o fenômeno El Ninho acaba agora em abril, maio. A transição aí. Se acabar de fato, a gente volta a ter chuvas dentro da normalidade, é o que a gente deseja, e para que a agricultura, de fato, possa continuar sendo essa locomotiva importante do interior do Espírito Santo. Sem dúvida. E o agricultor volte a sorrir. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Um abraço. Minha gente, esta edição do Sinoticias está terminando. Você, claro, pode deixar sua sugestão no nosso WhatsApp, 98506060, o número que aparece no seu televisor, mande vídeos, fotos e assuntos aqui para o nosso telejornal. Assista o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br, tvc Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Mande também sugestões para o e-mail, pautalinhares.redesim.com, ou ligue para a nossa redação, telefone este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias Linhares, se vê aqui. Obrigado.